Sean Corey Carter, nascido em 4 de dezembro de 1969, mais conhecido como Jay-Z, é um rapper, compositor, produtor e empresário norte-americano. Jay-Z é um dos músicos mais ricos do mundo. O rapper ganhou milhões em turnês esgotadas e álbuns no topo das paradas ao longo de seus quase 30 anos de carreira. Mas a música está longe de ser o seu único empreendimento lucrativo. Ao longo dos anos, Jay-Z apostou seu sucesso no mundo do hip-hop em uma fortuna conquistada como empresário. Seus empreendimentos incluem gravadoras de entretenimento, uma linha de roupas, marcas de bebidas sofisticadas e serviços de streaming de música Tidal. Mas o rapper veio de origens humildes, crescendo pobre no conjunto habitacional Marcy no Brooklyn, Nova York. Drogas e violências cercaram Jay-Z durante sua juventude turbulenta. O rapper detalhou seus anos pesados em várias músicas e entrevistas. Jay-Z entrou no mundo do hip-hop em terra-idade. Em 89, aos 19 anos, ele apareceu no You MTV Raps da MTV. Em 90, ele estava fazendo rap com músicas de seu mentor, Jay-Z. Incapaz de encontrar um grande acolho de gravadora, Jay-Z fundou a Rockefeller Records em 1995 com os amigos Damon Dash e Kareem Berg. O álbum de estreia de Jay-Z, um ano depois, transformou o rapper em uma estrela em ascensão. O rapper lançou vários álbuns no topo das paradas no final dos anos 90 e início dos anos 2000, transformando em uma estrela internacional e ganhando milhões de dólares. Mas a música está longe de ser a única fonte de renda de Jay-Z. Em 99, ele cofundou a varejista de roupas Rocker Air, que foi vendida em 2007 por 204 milhões de dólares. Jay-Z mergulhou no mundo dos negócios esportivos em 2003, quando comprou uma pequena porcentagem da New Jersey Nets. Ele teve uma influência enorme na equipe da NBA. Ele pressionou para reformular sua marca para o Brooklyn em 2012. Ele vendeu sua parte da equipe no ano seguinte. Em 2015, o rapper comprou a empresa por trás da Tidal um serviço de streaming de música por 56 milhões de dólares. Hoje, Tidal vale cerca de 600 milhões de dólares. Embora sua música esteja visivelmente ausente de outros serviços de streaming desde então, sua discografia reapareceu no Spotify quando o relógio bateu meia-noite em seu aniversário de 50 anos. O rapper ganha ainda mais dinheiro com a Armand de Braignac, a marca de champanhe que comprou em 2014. Ele também é proprietário parcial da Deuce, um cunhaque fabricado pela Picard. Ele também é investidor na Just Marl, uma startup que permite que as pessoas aluguem jatos particulares como faria um Uber. E ele é dono do 4040 Club, um sofisticado bar e discoteca em Manhattan. O sucesso de Jay-Z transformou em uma marca para si mesmo. Suas letras costumam fazer alusão a sua marca, como em 2005 quando ele bateu. O rapper já teve relacionamentos com Rachel Roy. Rihanna Com Blue Cantrell Com Chanel Scott Com Rosário Dawson Com Alia Com Charlie Baltimore Com Leo Kim Com Karine Stephens Com T-Boss Com T-Boss Com Maya Campbell Enquanto isso, seu relacionamento com Beyoncé cimentou o casal no centro do mundo da música. A dupla começou a namorar no início dos anos 2000 e se casou em 2008. O patrimônio líquido do rapper é estimado em 1 bilhão de dólares. Uma década depois, o casal tem um patrimônio líquido combinado de mais de 1 bilhão e 300 milhões de dólares sem sinais de desaceleração. Em 2017, o rapper assinou um contrato de 200 milhões de dólares por 10 anos de shows. E no ano passado, Jay-Z e Beyoncé fizeram 48 shows na turnê On The Run 2, que rendeu 5 milhões de dólares por show. Eles têm 3 filhos juntos. No primeiro aniversário de sua filha, eles deram a ela uma boneca Barbie incrustada de diamantes no valor de 80 mil dólares. E em 2016, gastaram 11 mil dólares em um vestido para um evento. E eles gastaram mais de 80 mil dólares em berços de ouros iguais para seus gêmeos nascidos em 2017. Em 2012, o casal alugou uma casa de 400 mil dólares por mês e 11 acres nos Reptons, equipada com cinema, boliche, garagem para 8 carros e uma piscina aquecida de 15 metros com um aparelho de som subaquático. Em 2017, eles compraram duas casas. Uma casa de 26 milhões de dólares nos Reptons. E uma casa de 88 milhões de dólares em Los Angeles. E uma casa de 88 milhões de dólares em Los Angeles. Apesar de suas incursões no mundo dos negócios, Jay-Z ainda não terminou de fazer música. Em 2017, ele lançou seu 13º álbum de estúdio com aplausos generalizados. Em uma letra memorável do álbum, Jay-Z lamenta desperdiçar dinheiro com carros no início de sua carreira. Em vez de investir em imóveis em sua cidade natal, Berkeley, onde os valores imobiliários disparam. Comprei todos os motores V12 e gostaria de recuperá-los. Desde o começo, eu poderia ter comprado um lugar em Dumbo, antes que fosse Dumbo por 2 milhões. Esse mesmo prédio hoje vale 25 milhões de dólares. Adivinha como estou me sentindo? Na mesma música, ele se vangloria de outro investimento de sucesso. Ele comprou inúmeras obras de artes que aumentaram o valor desde então, com uma pintura no valor de 4 milhões e 500 mil dólares. Não sabemos quais desses carros o Rapper ainda possui, mas ele já foi visto num Rolls Royce Silver Clode. Num Chevrolet Corvette C1. Num Pagani Zonda F. Num Jeep Wingsler. Num Mercedes S-Class. Num Bugatti Veyron. Num Cadillac Skylade. Num Mercedes McLaren SLR. Num Porsche 911. Num Ferrari F430 Spyder. Num Bentley Continental. Num Mibeck 62S. Num Tesla Model S. Num Rolls Royce Pantone. Num Rolls Royce Pantone. E entre vários outros. Mas e aí? O que você acha de Jay-Z e suas músicas? E o que você faria com um bilhão de dólares? Ou seja, mais de 4 bilhões de reais. Deixe seu comentário, dê joinha no vídeo e inscreva-se no canal E também compartilhe este vídeo, assim você ajuda na divulgação do canal E até o próximo vídeo